Pessoal, hoje eu vou fazer um vlog mostrando um pouquinho, é claro, com as devidas proporções, o que eu posso e o que eu não posso filmar, mas um dia do meu trabalho que começa bem cedo. Eu acordo de manhã, às 5 horas da manhã, faço o café aqui, já fico uniformizado e faço as reuniões que precisam ser feitas agora e daqui a pouco eu vou para um site analisar um desvio que está tendo, um controle que a gente implantou, um controle de acesso. Vou mostrar para vocês o checklist do carro que eu faço de manhã cedo, os cuidados que a gente tem que ter, uma noite boa de sono, a primeira coisa que a gente precisa, então eu tive uma boa noite de sono e vou mostrar o dia a dia para vocês, vou mostrar uma ideia para vocês de trabalho, beleza? Eu estou usando uma Sony ZV-10 com microfone BY-MM1 da Boia, um suporte da PioTec, uma Andes Pod e uma lente 16mm, beleza? Sem estabilização. Depois, caso necessite, eu vou fazer a estabilização no Catalyst Browser. Isso aí, gente, vamos para mais um suporte, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer uma inspeção agora. Muito, bom! Deixa eu abaixar agora, legal. Peneu que está aqui. O pneu que está aqui? Peneu que está aqui. Peneu, porque eu vou fazer as inspeções primárias e importantíssimas de primeiro escalão. Muita gente não faz porque acredita que tá tudo ok, ou que é muito chato em fazer, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ele não é de frio. Então a gente vai olhar agora o óleo, o motor tá frio, melhor maneira de verificar o óleo. Então quer dizer, mínimo e máximo, ele tá acima do máximo, tá bom? Vamos voltar, né? A água, a água já tá ok, tá no nível normal aqui, arrefecimento do motor. E a água do limpador, que é importantíssimo também, tá lotado aqui ó, a água aqui ó, tá cheia, tá lotado. Então, tudo ok. A gente vai testar as luzes agora. Como eu tô sozinho, eu olho pela parede e vejo a iluminação se tá ok. Eu peguei aos outros, vou fazer o óleo. Essa é a ver, certo? Isso é sozinho. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau tá! Tchau! Sempre que o farol bate ligado, independente da cidade ou da estrada, se você precisar na estrada já está ligado e aumenta a visibilidade das pessoas com relação ao estrada. Não tem problema nenhum, mesmo que seja um brigatório na cidade. E uma coisa interessante, olha, eu estava buscando aqui um aplicativo, poxa, eu tenho esse LED profissional aqui e não tinha encontrado, e aí eu encontrei esse aplicativo, que é o, deixa eu ver o nome aqui, é o SSLED, que eu fui lá na Play Store e consegui encontrar, ele consegue fazer o controle desse softbox da Socani aqui, STX 60 RGB. Eu consigo controlar por aqui, esse meu softbox, a intensidade da luz, deixa eu diminuir aqui para vocês verem, ó, aumento, diminuo, a temperatura né, se eu deixo mais azul, que aqui vai lá para 10.000 Kelvin e aqui eu venho para 5.400, eu poderia deixar bem quente também, ó, para 2.800 que é o menor, então a gente consegue regular, eu consigo pôr o Green e Magenta aqui né, o verde e Magenta, mais Magenta, e menos Magenta, e deixar equilibrado aqui, no zero a zero. É isso aí, eu consigo colocar as cores, a mudança de cor, olha só que legal. Vou aproveitar, vou gravar aqui com o meu suporte, ó, só para mostrar para vocês. Eu consigo fazer as mudanças de cor aqui, olha lá, o meu LED, se eu quiser deixar azul, no disco de cores né, que existe aqui, e a intensidade também, mais forte. Olha lá, eu consigo mudar cor por cor, e tem também aqui, os, os efeitos né, de raio, que eu posso diminuir a frequência, olha só, como se fosse um raio, a polícia, Magdala. Aqui, caminhão de bombeiro, ambulância, aqui simulando fogo né, como se estivesse pegando fogo em alguma coisa. fogos de artifício, fogos de artifício, deixa eu aumentar aqui né, fogos de artifício. Aqui, falha na luz, quando a luz está piscando, olha só que interessante, quando você tem falha, olha lá, falha na luz. Aqui, luz da TV, como se estivesse assistindo uma televisão, puxa vida. Aqui o círculo RGB que ele fica passando nas cores né, e aqui o paparazzi, como se estivesse no lugar com o paparazzi tirando foto. Muitos paparazzi. Muitos paparazzi. Olha lá. É isso aí. Então espero que você tenha gostado desse, mais um pouquinho desse vídeo, mostrando para vocês, as tecnologias que a gente pode utilizar ao nosso favor. Para deixar os nossos vídeos, para poder ensinar alguma coisa para alguém e para mostrar alguma coisa importante que você queira para alguém. É isso aí. Abraço forte. Tchau. Tô desligando aqui pelo controle, olha. Vou tirar daqui, ó. Vou desligar pelo controle a gravação.